Depois da tragédia vivenciada no Capitólio, em Minas Gerais, órgãos estaduais realizaram uma vistoria técnica na rodovia MT-251, que liga Cuiabá-Chapada dos Guimarães, para verificar a situação dos paredões do Parque Nacional. Especialistas apontam que pequenos deslizamentos de terra são normais nesse período chuvoso, mas a população pode trafegar em segurança pela estrada. A região visitada fica nas proximidades do Portão do Inferno, que registrou o último deslizamento de terra em novembro do ano passado. Participaram da vistoria a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, de Meio Ambiente, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militares, CMBIL e a Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Um grupo de trabalho integrado pelos participantes da vistoria fará o monitoramento constante para a prevenção de incidentes no local. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Música Música